Aqui está a Porto Alegre, nesse tempo chuvoso aí. Olha aí, Porto Alegre, como é que está? Vamos olhando o celular, já. Veja o telhadinho aí. Vamos aí, vou tentar chamar um zoom lá. É, o telefonezinho é bom, né, gurizada? Ali, tempão, Porto Alegre aí, a zona leste de Porto Alegre. Tempo chuvoso. Tá, tamo aí na peleia trabalhando, né, mano? Tamo aí trabalhando. Atividade aí. Um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo aí. Deixa o likezinho lá e já segue o canal aí.